TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. 30 anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. 30 anos Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Alô amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Após um feriado, né, um feriado nacional de 7 de setembro, estamos aqui pra relatar tudo pra você o que vai acontecer no final de semana esportiva. E ontem também teve jogos, né, jogos da eliminatória, teve jogos aí do campeonato cinquentão. Nós vamos falar tudo pra você a partir de agora aqui no seu canal 4TV Sul. Lembrando que você também pode acessar as nossas redes sociais para acompanhar toda a nossa programação. João Augusto, uma sexta-feira com cara de segunda, hein? Ô, Sérgio, tudo bem? Grande abraço, abraço ao pessoal, né, que tá com a gente todos os dias. Finalzão de semana, um finalzão pra muita gente, né, Sérgio? Um final de semana prolongado, né, aproveitando os dias. Mas tá aí, finalzão de semana, nós estamos aqui com o nosso TV Sul Esportes. É, pessoal, vamos começar falando do campeonato cinquentão Esportes Estância 2023. A bola rolou nesse feriado do dia 7 de setembro no Carlos Costa Monteiro com dois jogos. Duas excelentes partidas, muito bem disputadas, jogos emocionantes. E nós tivemos aí, né, o fechamento da primeira rodada e já abertura também da segunda rodada da competição. Então, no primeiro jogo, na parte da manhã de ontem, nós tivemos o Portal Tequila estreando contra a equipe do Rio Pardo Embalagem. O Rio Pardo Embalagem comandado aí pelo Ademir, o Elcio e o Portal Tequila, né, sobre o comando do Josuel. Nós tivemos essas duas partidas acontecendo. Na outra, o Planalto empatando com o Bengala em dois a dois. Bem, João Augusto, vamos falar de jogo a jogo, né, no primeiro jogo, o Portal Tequila jogando contra o Rio Pardo Embalagens. O Sidney abriu o marcador fazendo um a zero, o próprio Sidney ampliou fazendo dois a zero. Depois, o Odair, lá da Brita Mil, fez um gol contra, né, pra equipe do Rio Pardo Embalagens. E o Gato, batendo pênalti, finalizou aí fazendo três a um pra equipe do Portal Tequila. Mas, mesmo com a derrota, o Rio Pardo Embalagens valorizou essa vitória da equipe do Portal Tequila, João Augusto. Ô, Sérgio, um primeiro tempo muito movimentado. O Sidney, né, com tudo, é um jogador rápido, né, jogador de velocidade, quebra a linha do lado. E ele fez aí os dois gols, depois aí o... Mas o time do Rio Pardo Embalagens é um time bem arrumado, viu, Sérgio? Bem organizado em todos os seus setores. Tem o Elson no meio campo, que organiza, que ajusta o time, né. É um time, assim, que vai dar trabalho na competição. E prevaleceu aí o equilíbrio do Portal Tequila, né, com o Sidney marcando dois gols. Depois o Gato de Pento fazendo o terceiro. E o gol contra o Odair. Mas um jogo agradável, um jogo gostoso. Pessoal que estava no estádio falando, né, conversando a respeito da partida. E essa equipe do Rio Pardo Embalagens tem muito a mostrar na competição. Tem um time arrumadinho, um time bem ajustado. Primeiro jogo, tem algumas defesas, é normal. É o momento das comissões técnicas ir arrumando. Mas prevaleceu um bom time, bem trabalhado, bem montado, do Portal Tequila, vencendo o Rio Pardo Embalagens por 3x1. Mas o resultado foi melindroso, viu, Sérgio? Porque o Rio Pardo Embalagens tem uma boa equipe. É, o Portal Tequila estreando bem na competição, vencendo aí pelo placar de 3x1. Quero ressaltar aqui a presença dos jogadores. Isso é muito importante. O jogador assume o seu compromisso e depois ele tem que comparecer. Logicamente que a gente sabe que o futebol amador sempre tem um ou outro que não pode comparecer devido a compromissos pessoais. Mas a gente entende também. Mas 19 jogadores da equipe do Portal Tequila estiveram presentes. Então você vê, ó, 11 entraram em campo e 8 ficaram à disposição. E já do outro lado, do Rio Pardo Embalagens, 17 jogadores presentes também. Então isso, a gente fica muito contente de ver o interesse dos jogadores em relação à competição. Ou seja, a frequência. Às vezes fala frequência, está presente em todos os jogos. Você disse muito bem na sua leitura, na sua fala. Até para o treinador se organizar, né? Ou precisa mudar, precisa mudar o esquema. Tem jogadores de altura, né? Para encaixar no esquema, no perfil, no modelo, no padrão de jogo do treinador. Então a frequência, ela é muito importante, né? Já pensou se o treinador chega no vestiário ou tem 7 ou 8 jogadores? Como que fica a dificuldade que ele tem? Agora, se você chega e tem 18, 19, 20 jogadores, gente, isso é importante estar presente, estar junto. Então que os jogadores continuem com essa mesma delicadeza, né? Ajudando, colaborando. Isso contribui muito para o sucesso da equipe. Isso é importante a frequência, a presença de todos os jogadores. Olha, João Augusto, a gente quer aqui mandar um abraço especial para o Cisne, que fez dois gols, né? Está estreando bem na competição, já buscando aí a artilharia da competição. O Gato também voltando a marcar, fazendo gol, né? Esteve contundido, aí ajudando muito a equipe do Portal Tequila. Do outro lado, o Elcio, lá de São José do Rio Pardo, um jogador que dá exemplo, né? Dentro de campo e fora dele também. Olha, entre eles o Marcelo, centroavante. Ele chegou um pouquinho atrasado, mas entrou depois e sabe das coisas. Número 22. O número 10, o Maurício. É de São José. De São José também. O Daniel. O Zé Velho, o Didio, enfim, o pessoal que compareceu para... O Gioto também. O Gioto, para compor essa equipe do Rio Pardo em Balazes, o Moacir Mazuca. Esse eu quero deixar aqui um abraço muito especial. João Augusto, aos 65 anos, ele batendo o fino da bola ainda. Ele falou para mim, falou, olha, eu joguei o primeiro tempo, pedi para sair, porque a gente já não consegue jogar os dois tempos. Mas olha, o primeiro tempo dele vale por dois. Então, Moacir, um abraço para você. Continue dedicando no esporte. Você que é um exemplo, né? Assim como foi seu pai, o Mazucao. O Mazucao. Então, a gente torce para que você continue. Continue batendo a sua bola realmente e fazendo aí, ó, no cinquentão, jogando ainda de zagueiro, né? Numa idade de 65 anos. Então, é para dar os parabéns, realmente. Você acha bacana os dirigentes, né? Os representantes das equipes. A alegria do Ademir. Pô, ele entendeu que um bom tom, um bom time, como nós estamos falando, bem ajustadinho, né? Ele entendeu que a equipe do Portal Tequila foi melhor, mas ele, de forma alguma, ele menosprezou os seus jogadores, os seus atletas, o seu elenco, ó. Mas tem muita coisa, o time está arrumado, tem muitas coisas para melhorar ainda. Então, o próprio Ademir, né? É o dirigente. Ele ficou muito contente, mesmo perdendo o jogo, ele ficou muito contente com o desempenho, a produção da sua equipe, no caso, o Rio Pardo, embalagem. Olha, pessoal, aí no jogo de fundo, nós tivemos um jogão de bola. Dois times buscando a vitória, buscando o gol. De um lado, o Planalto. De outro lado, o Bengala. O Planalto conseguiu abrir um marcador de 2x0, com o Ronaldo fazendo um dos gols e o Zé Wilson, né? Marcando. Mas depois, a equipe do Bengala, na segunda etapa, foi buscar o empate, foi buscar o prejuízo, tentando até a virada no jogo. Um jogo onde, na segunda etapa, o Bengala, perdendo por 2x0, se atirou o ataque. Logicamente, tinha que fazer isso, porque precisava buscar aí gols para poder alcançar o adversário. E eles foram saindo, né? O time que começa a buscar, fizeram várias modificações, entre elas o Robertinho, o Robertinho de Santa Cruz. O Robertinho fez o 2x1, e depois, no final do jogo, empatou fazendo 2x2, um resultado que não pode não ter agradado as duas equipes, porque a equipe do Bengala entrou para vencer, não conseguiu. A mesma coisa acontecendo com o Planalto, mas eu achei um resultado justo pelo que foi feito com as duas equipes dentro dos 80 minutos. E o resultado final, 2x2, a equipe do Planalto empatando aí com o Bengala, João Augusto. Ou seja, o poder de recuperação no futebol, qualquer modalidade, esporte, segmento, achava-se o poder de recuperação, de buscar, porque nem tudo está perdido. Você disse tudo bem, o Planalto vencer por 2x0, aí veio o Bengala, se encorajou, as mudanças feitas pelo treinador Robertinho, entrando bem, fazendo os dois gols, né? Então, a recuperação, dirigentes, jogadores, comissão teca, que tem que entender que pode correr atrás, pode buscar, não é questionar, não é falar, assim, que não foi legal, enfim, então é o momento de poder buscar, correr atrás, não estar perdido. Então, aí, esse placar de 2x2, tem que valorizar muito a força que o Bengala foi para buscar, que está perdido de 2x0. Mandar um abraço para o Claudinho, técnico aí da equipe do Bengala, está sempre, todos os dias, acompanhando o nosso TV SuSport. Bem, o próximo jogo do Campeonato Cinquentão acontece domingo, uma partida apenas, nós teremos as 9h45 no Carlos Costa Monteiro, o Mogiana jogando contra o Rio Pardo em Balagem, esse jogo, às 9h45 do domingo, lá no Carlos Costa Monteiro, para, aí sim, completar a segunda rodada, dá início, reinício, na segunda rodada, do Campeonato Cinquentão, Mogiana e Rio Pardo em Balagem. Mogiana vem de uma derrota de 2x0, na estreia para o Bengala, e o Rio Pardo em Balagem, ontem, acabou perdendo aí, para a equipe do Portal Tequila. Nós vamos fazer um rápido intervalo, e daqui a pouquinho, tem mais esportes para você, não sai daí. Há 25 anos, a Qualitrafo está presente na vida dos brasileiros, fazendo história em inúmeros setores. Fundada em 1998, em Guaxupé, Minas Gerais, pela família Silva Melo, a Qualitrafo foi motivada pela visão do engenheiro eletricista, José Gilberto de Melo, que viu oportunidade de se fabricar componentes magnéticos em grande escala no Brasil, utilizando da melhor tecnologia, em bobinamento, e com ferramentas de gestão produtiva e qualidade. Qualitrafo, sinônimo de qualidade e confiança no que faz. Ai, 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 sabe onde eu estou hoje? Na Esporte Estância, o shopping dos esportes. A maior e mais completa loja de esportes da região. E tem promoção para vocês, sabe por quê? São 30 anos de sucesso, 30 anos de existência. Vai esperando o quê? Faz como eu, ó. Abre o voo, olha. O que o ano novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades de se superar, se redescobrir, de dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o ano novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais a Hora da Misericórdia. Seu momento de fé e reflexão. A Prefeitura inicia uma mega operação de recuperação das ruas da cidade. É o programa Asfalto Novo, onde as principais ruas e corredores de acesso da cidade estão sendo totalmente recapeados. Além disso, a operação Tapa Buraco não para. Para este ano, o investimento previsto passa de 20 milhões de reais para recuperar o asfalto da nossa cidade. Programa Asfalto Novo. Prefeitura de Guaxupé. Cidade que a gente ama e cuida. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte, João Augusto. E vamos falar de um amistoso que vai acontecer amanhã nas festividades da Associação Atlética Caldense. Na realidade, o aniversário da Caldense foi ontem, dia 7. Já teve várias festas lá na sede social do clube. E aí, nós vamos ter vários jogos que vão acontecer na manhã deste sábado. O Guaxupé Caldense Clube foi o escolhido para jogar contra a Associação Atlética Caldense nas festividades desse aniversário à partida dos veteranos. É um privilégio. Isso, né, Sérgio? É importantíssimo para o clube. No caso do Guaxupé Caldense Clube foi convidado para participar das festividades. 98 anos da veterana de pós-causa Associação Atlética Caldense. E é claro, o pessoal que foram convocados para estar presente nesse jogo, nessas festividades. Atenção aí, a saída será na portaria do Guaxupé Caldense Clube amanhã, sábado, às 7 horas da manhã. O pessoal aí, a direção, pedindo para que não se atrase para que aí, às 7 horas, se a delegação segue destino, a viagem a poços de caldense. Portanto, aí será uma festividade com a participação, a contribuição do Guaxupé Caldense Clube no aniversário da veterana 98 anos da Associação Atlética Caldense. É, tá aí. Os veteranos do Guaxupé Caldense nós agradecemos, né, João? Eu e o João Augusto também pelo convite que foi feito para a gente. A gente estará presente também junto com a delegação amanhã, saindo aí às 7 horas da manhã. E uma festividade muito bonita. A Associação Atlética Caldense dispensa comentário. É um dos melhores times aí do Sul de Minas, né? Representa muito bem o Sul de Minas, Associação Atlética Caldense no Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Mineiro. Enfim, Associação Atlética Caldense é uma equipe de respeito aí dentro do futebol mineiro. Você tem mais notícias locais, hein, João Augusto? Pô, senhor Jair, a bola já rola também, né? A gente agradece mais uma vez os senhores dirigentes e representantes das equipes, mandando para a gente divulgar todo o seu trabalho, o seu empenho aí com a sua equipe. Pode mandar. Nós temos um prazer imenso em divulgar, né? Falar do seu trabalho, tá? Portanto, já amanhã, no campo do Umoarama, no período da tarde, tem o treino tradicional aí dos veteranos da Amizade. Abraço ao Nabor, ao Marcinho, pessoa que faz parte aí da direção. O Esporte Clube Bandeirantes, sob o comando do senhor Ismael, também seu cícero, eles participarão de um torneio beneficente que acontecerá no Mojana. O senhor Ismael mandando para a gente, os detalhes lá no campo da Vila Campanha. A bola rola também, domingo de manhã, o treino aí do Master Clube Vila Campanha. Um grande abraço ao Xande, também todos os associados do Master Clube Vila Campanha. Atenção, convocação da Prefeitura Municipal de Guaxupé. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através da Diretoria de Esportes, está convidando os senhores dirigentes, representantes das equipes amadoras, adultos aqui da cidade, para um arbitral, que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 18h, quarta-feira, dia 13 de setembro, às 18h, no Teatro Municipal. Nesse arbitral serão definidos assuntos pertinentes, assuntos de relevância ao Campeonato Municipal Adulto, programado pela Prefeitura Municipal de Guaxupé. É interessante, é importantíssima a presença dos senhores dirigentes nesse momento no arbitral, para dar a sua ideia, dar a sua opinião, dar a sua sugestão, porque tem muitos dirigentes, certos casos não comparecem nas reuniões, não aparecem nos arbitral, depois ficam falando coisas que não sabem o que estão falando. Então, é importante já falar arbitral para definir, para ter uma ideia, dar o seu palpite. estão no próprio dia 13 de setembro, às 18h, no Teatro Municipal, esse arbitral para o Campeonato Municipal Adulto. João Augusto, eu vou te falar um negócio para você, a gente está acostumado a organizar competições, as pessoas que são comprometidas com as equipes, eles vão na reunião, prestem atenção, e lá na frente, ele não vai reclamar de nada, porque ele sabe. Quem reclama e quem fala o que não sabe, é quem não vai em reunião, é quem fica escutando conversa do outro, é quem gosta de tumultuar. É essa situação que causa esse desconforto, às vezes, dentro de uma competição. Mas as pessoas comprometidas com os seus times, se ele, às vezes, não pode ir, ele manda um outro dirigente para ir, ele está sempre comprometido com o campeonato. Ele já sabe que tem que prestar atenção no que vai acontecer, no regulamento, para depois ele não reclamar. Por quê? Aí ele não vai reclamar. Vai reclamar, vai tumultuar aquelas pessoas que realmente gostam disso. gostam de conversinha. Aí começa a querer tumultuar um campeonato que são poucos que pegam para fazer e são, às vezes, muitos que reclamam sem saber. Então, está aí uma dica para você que vai disputar o campeonato municipal adulto. se você for presidente do clube e não puder, aí manda o seu representante, manda ele anotar tudo o que vai acontecer, data de início, data, quanto jogador pode ir fora, quanto, como é que vai ser o regulamento, como é que vai ser... Aí, você depois tem como reclamar se você vê alguma coisa errada. Porque tem direito, sim, o dirigente de equipe reclamar de alguma coisa, desde que ele tenha razão, né? Desde que ele saiba o que ele está reclamando. aí você tem que dar o braço a torcer. Ele está reclamando, mas ele sabe do que ele está reclamando. Porque quem organiza também pode cometer falhas, pode cometer erros. Nós somos seres humanos, mas você tem que reclamar com propriedade, saber o que você está falando. E isso acontece em todas as competições. As pessoas não prestam atenção ou não querem prestar atenção na reunião ou quem vai presta atenção e sabe. E aqueles que não foram lá, quem não sabe de nada quer reclamar e quer falar. Ou seja, é importante também, você foi muito objetivo na sua análise, no seu raciocínio. O dirigente, o representante, tem que receber, ele recebe o regulamento, recebe tudo certinho, como foi aí o arbitral, a reunião, a conversa. Então, chegar o momento de marcar também com os seus jogadores, com os seus atletas, passar o que está dentro do regulamento com a gente. É assim, desse jeito, dessa forma. Não, não reclama assim não, porque está certo aqui, está no papel. Então, ela tem os próprios jogadores, tem muitos jogadores, ou gente, que vai, arruma alguma confusão, dentro, porque ele não sabe, ele não sabe o que diz o regulamento. Então, é importante o dirigente passar também para os seus comandados, passar para o seu elérico, seu grupo de jogadores, uma parte do regulamento, principalmente, questão de disciplina, de horário, de frequência, enfim, então, você disse muito bem, gente, tem que participar, tem que estar junto aí, para depois não ficar falando coisas que não tem nada a ver com a situação do campeonato. Pessoal, no próximo dia 14, agora na quinta-feira que vem, nós teremos aí uma avaliação do Fluminense, vai acontecer no Carlos Costa Monteiro, quinta-feira, véspera do feriado do dia 15, que nós vamos ter o feriado do dia 15 aí, Padueira de Guaxupé, e nós vamos ter aí esse teste do Fluminense, né, sempre organizado aí pelo Giovanni, os garotos de 7 a 17 anos, não só garotos, como também as garotas de 7 a 17 anos, vai acontecer então na quinta-feira, dia 14 às 8 horas da manhã, e nós temos aí um convite do, do, da pessoa que vai fazer a avaliação do Fluminense, que estará aqui na nossa cidade, acompanhe. Bom dia, pessoal de Guaxupé e região, aqui quem vos fala, observador técnico do Fluminense Futebol Clube, Alan Costa, vem através desta, a salientar a nossa mega avaliação técnica, aí do Fluminense Futebol Clube, na cidade de Guaxupé, no dia 14 do 9, estaremos junto aí com o professor Giovanni, pessoal da Secretaria de Esportes, professor Murilo Galati, estaremos aí com vocês, atletas nascidos nos anos de 2008 a 2015, um grande abraço a todos, e espero vocês aí, para quem sabe não se tornar um moleque de xerém, um grande abraço a todos, e meu muito obrigado. É, estamos aí, João Augusto, depois desse convite aí do Fluminense, com a segunda divisão mineira, a segunda divisão mineira, que vai acontecer, né, que já está acontecendo aí, os jogos, e você tem mais detalhes. A terceira rodada é uma rodada, ela é bastante picada, né, ela vai durante toda a semana, no domingo, tem alguns jogos programados, 10 horas da manhã, no estádio Nascido e Matar, lá em Teofilotone, o América, Teofilotone, pega o Juvenso, futebol clube de Minas Novas, também domingo, 10 horas da manhã, no estádio, o Teviano Alquimim, lá em Pirapora, Pirapora, futebol clube, e Araxá, esporte clube, no domingo, 10 e meia da manhã, no Israel Pinheiro, lá em Itabira, Valério Doce, Boston City, de Manhuaçu, 10 e meia também, no domingo, no Ronaldão, lá em Poços de Caldas, o Poços de Caldas, fazendo aí o seu jogo, o primeiro jogo em casa, já recebendo o esporte clube, Vila Real, desde o Rio de Fora, na segunda, na quarta-feira e no sábado, é o complemento, da rodada da Segundona Mineira. Tá aí, os jogos da Segundona Mineira, que está acontecendo aí, dentro do mais um campeonato mineiro, da segunda divisão. Nós vamos fazer um rápido, intervalo, e daqui a pouquinho, tem eliminatórias, e Série B do Campeonato Brasileiro. Não sai daí. O Guajupé Caltriclube, é o clube mais completo da região, para seu esporte e lazer. Cross Caltri, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulta e Infantil, Musculação, Pedalinho, e muito mais. Torne-se um associado, junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria, e a melhor botina de Guajupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guajupé, rotatória da Condo Páscoa, telefone 3552-3162. É de Guajupé e não conhece a Agrocautri? Que isso? Tem pra cá a melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá, venha pra melhor, venha pra Agrocautri. Aguarda a sua visita. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria, em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor, que é tudo de bom. O café é evoluto. Voltamos com o nosso TV SuSport. Ontem já começou o João Augusto, a primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E a bola rolou. É, aí aconteceram três jogos, né? No futebol sul-americano, no Paraguai, Paraguai e Chile, Paraguai e Peru, melhor dizendo, ficaram no empate em 0 a 0. Jogo realizado lá no Paraguai. Lá na Colômbia, a Colômbia bateu, a Venezuela 1 a 0. Quem apitou esse jogo foi o brasileiro, o árbitro brasileiro, Anderson Daronco. E na Argentina, lá no Monumental de Luz, lotado, a equipe da Argentina venceu o Equador 1 a 0. Novamente aí, a estrela, né, do Messi, cobrando uma falta com muita perfeição, deu resultado aí, a equipe da Argentina diante do Equador. E hoje, nesta sexta-feira, tem o complemento dessa primeira rodada, aí com mais dois jogos, lá no Uruguai, às 20 horas, Uruguai e Chile, e às 21h45, no estádio Mangueirão, lá no Belém do Pará, tem a estreia do Brasil, Brasil e Bolívia. Bem, João Augusto, eu vi algumas entrevistas de jogadores da seleção brasileira, inclusive do Neymar, e parece que eles estão mais animados com o treinador novo da seleção, né, porque é uma forma diferente de jogar, né, vai jogar com três atacantes, o Neymar ali no meio campo, seria o quarto atacante, quer dizer, é um time ofensivo do Fernando Diniz, e parece que os jogadores estão assimilando essa situação, do jeito que o povo brasileiro quer sempre que o Brasil jogue, pra frente, buscando gol, buscando alternativas, tendo um jogo mais bonito, mais aberto, e buscando sempre o resultado. O Fernando Diniz parece, a princípio, que tem o apoio dos jogadores. Ou seja, num grupo de jogadores, não é só qualquer situação de segmento na vida profissional, sempre tem as lideranças, isso faz parte, a gente percebe que o nosso, na seleção, Neymar é um dos líderes, Cassimiro, outro dos líderes, e o goleiro Alisson, que não vai jogar, entre o Edson, mas, então eles conversam muito, o próprio Neymar, eles estão contentes, com o modelo de jogo implantado pelo Fernando Diniz. O Neymar, é diferente do que a gente está acostumado, tem o apoio, dessas lideranças, dentro da seleção brasileira, ele já definiu também, a equipe que já está pronta para pegar a Bolívia hoje, 9h45, Ederson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Renan Lodi, a parte defensiva no meio campo, vai de Casimiro, Bruno Guimarães, Neymar, na frente, Rodrigo, Rafinha e o Richardson, como disse o Sérgio, é um time bastante ofensivo, um time marcador, mas não fica só atrás, é um time também que vai chegar à frente, está aí jogando contra a Bolívia. Tomara que o Brasil comece bem, o trabalho do Fernando, ele está muito motivado, ele está muito animado, jogando lá, esgotou, Sérgio, a comercialização de ingressos, mais de 50 mil lá no Mangueirão, então, casa cheia, e a movimentação dos próprios jogadores da seleção brasileira, é fantástica, diante desse início de eliminatório da Copa do Sul. Olha, João Augusto, pela entrevista dele, ele não quis falar mal de administrações passadas, no caso do Tite, que é retranqueiro, todos sabem, porque o atacante gosta de jogar para frente, né, então, eu acho, eu espero também, que esses jogadores possam assimilar muito bem essa nova gestão de treinador da seleção, que é o Fernando Diniz, que todos sabem que jogam para frente, que gosta de sair com a bola dominada de trás, e depois armar o esquema para poder sair com os atacantes e fazer os gols. Esperamos que os jogadores assimilam isso, e tenham mais vontade de jogar com a camisa da seleção brasileira, porque, às vezes, não é culpa só do jogador. O jogador, ele tem que seguir o que o treinador pede, porque senão ele vai para o banco. Se ele pedir para o jogador jogar, marcando um lateral, seja em Neymar, ou seja em qualquer um outro, ele tem que fazer a função que o treinador está pedindo. E dessa forma, às vezes o futebol dele acaba sendo prejudicado, mas ele quer jogar e ele acaba assimilando o que o treinador pede. Então, eu acho que desta forma, desse novo formato aí que o Fernando Diniz vai implantar, parece que deu mais alegria à seleção brasileira. Você está lembrando que em 2026, a Copa do Mundo será em três países sede. Será no México, nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte. Então, são esses três países em 2006, sediando a Copa do Mundo. Bem, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rolou com o jogo ontem, João Augusto, e tem vários jogos aí nesse final de semana. É, ontem lá em Mouraé, Tom Bense fez o seu dever vencendo o ABC, 3 a 0, Fernandão aí, o grandalhão do Fernandão, um dos nomes fortes da equipe do Tom Bense, deu o resultado, deu a melhora, chega a 25 pontos, mas permanece ainda na zona de rebaixamento, zona de desconforto. A equipe do Tom Bense. João Augusto, o ABC, ele tá com as letras certinho, ele já foi da Série A, passou pra B, e agora vai pra C. Então, tá certinho o ABC e a ABC, e se tivesse um, se eles bobear, tem um D aí que pode entrar aí, viu? Teve aí a estreia do Argel Fux, Argel, né, que foi zagueiro, mas não deu conta. Bem, a bola rola hoje, nessa sexta-feira, acontece às 18 horas, o Novelli Júnior, Ituano e Vila Nova. No sábado, nós teremos 17 horas, no Moisés do Carelli, lá em Campinas, Ponte Preta e Sampaio Correia, 20 e 30, no Municipal de Mirassol, Mirassol e Botafogo, Pantera de Ribeirão, 20 e 45, na Ilha do Retiro, Esporte Recife e Criciúma. Esse bicho jogão, hein? Já fechando a rodada, aí, no domingo, no Antônio S. Lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Juventude, no Repelé, em Maceió, CRB e Vitória, e na segunda-feira, completando a rodada, 20 e 30, na Ressacada, Havaí e Novo Horizonte. Muitos jogos que vão mexer, aí, com a parte de cima da tabela. Eu, lógico, tô analisando a tabela da Série B, todo dia, viu, Jogos? Hoje de manhã, eu já dei aquela atualizada, na minha memória aqui, porque o Guarani, hoje, ocupa a segunda colocação. Primeiro colocação, Vitória, segundo, do Guarani. Mas, com qualquer resultado de esporte e Criciúma, o Guarani perde a segunda posição. Se empatar, o esporte empata em ponto que o Guarani ganha em número de vitória. Se o esporte ganhar, ele passa. Se o Criciúma ganhar, passa também em número de vitória. Então, quer dizer, qualquer resultado, o Guarani vai perder a segunda colocação. Pode até perder a terceira e ir pra quarta colocação, dependendo dos resultados. E até mesmo sair do G4. Ó, pra você ver. Então, o campeonato tá muito disputado e realmente a gente fica na torcida aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu quero mandar um abraço muito especial hoje, né? Ele esteve aqui ontem no Carlos Costa Monteiro, fazia tempo que eu não havia. O meu irmão Abel esteve aí ontem assistindo um pedacinho do Campeonato Cinquentão. Depois, a tarde, nós tivemos aí uma reunião familiar, né? Com os irmãos. E eu quero mandar um abraço pra ele. Ele aqui é torcedor da Ponte Preta. Ele falou, amanhã estarei no Moisés do Carelli contra o Sampaio Correia. Ele vai todos os jogos. O sócio torcedor, gosta muito. ainda tá meio de cabeça inchada por causa do derbe, aquela coisa toda, mas a macaca vai reagir e não vai cair, não. Tá aí a ascensão, tá aí a evolução, a Ponte Preta. Tá, tá, ok. Um abraço aí pro Abel e toda a sua família lá em Campinas. João Augusto, chegamos ao final do nosso TV Seu Esporte. É, tá aí certo, né? Mais uma vez, a gente agradece o pessoal que nos acompanha todos os dias. Bom final de semana e voltarei na próxima semana. Pessoal, um abraço a todos. Quero agradecer a presença do João Augusto, a você, amigo telespectador. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nós estaremos juntos segunda-feira pra relatar tudo aí que vai acontecer no final de semana esportiva. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda. Vem aí, o Jornal TV Sul. o Jornal TV Sul.